Eu convido o eminente advogado Técio Lins e Silva, brilhante advogado, atuou nas tribunas de São Paulo, do Brasil inteiro, do Rio, Brasília, e hoje traz uma palavra. Na realidade ele não vinha falar, ele vinha participar com a sua emoção do ato das duas horas da tarde. Mas acho que não podemos passar sem a sua palavra, Técio. Na época nós éramos molecada. Traição a sua, com a minha emoção e o meu coração. Eu não espero, não, tu estava previsto te falar e eu estou vendo aqui rostos tão queridos, que remetem a um momento de tanta emoção, que eu gostaria de prestar essa homenagem à advocacia, a nós próprios. Eu acho que esse é o momento de nós que somos, advogados criminais, movidos a carinho, movidos a emoção, movidos pelo coração, essa mágica da liberdade, todo esse empenho que cada um a seu modo exerceu no período da ditadura. E eu quero sublinhar, mesmo, orgulhosamente, que os advogados que atuaram na justiça militar, os advogados que defenderam os perseguidos políticos, foram os responsáveis, como lembrou aqui um pedaço disso José Carlos Dias, os responsáveis para que a ditadura não fosse mais cruel como foi na Argentina, que pudéssemos salvar, como lembrou o Faí, de tantas vidas e tirar tanta gente da tortura. Porque nós estávamos presentes, o que o José Carlos contou, de pedir a palavra pela ordem no Superior Tribunal Militar, é inimaginável que hoje, sob a presidência do Supremo Tribunal Federal, algum advogado entre durante uma sessão e peça a palavra pela ordem. Sairá preso. Sairá preso. Eu duvido que o presidente do Supremo Tribunal Federal permita que um advogado, na forma com que agiu José Carlos Dias na ditadura, use da palavra. Duvido. E nós éramos capazes, eu me lembro, não tinha habeas corpus, e nós impetrávamos habeas corpus omitindo o nome do habeas corpus. Nós fazíamos, eu me lembro que um dia eu fui entregar um habeas corpus sem nome, protestando por uma prisão, e a funcionária do protocolo, a dona Eunice, disse assim, meu filho, eu comecei muito moço, porque eu era estudante, era subversivo na universidade, fui punido várias vezes, respondia a dezenas de inquéritos, ameaças de expulsão, mas tinha um pai advogado, que advogava na justiça militar, e eu acabei me envolvendo, não entrando para a luta armada, mas entrando para a luta da defesa dos perseguidos, que na época era a gente da minha geração, os estudantes que ali sofriam a repressão, a gente, enfim, eram meus colegas de faculdade. E eu entrei aqui, ouvi o grito de Enelie Guaribra, foi isso, eu vi certo, meu Deus, meu Deus, como eu me lembro, Zé Carlos desempenhado, ela desaparecida, eu prestava o serviço no STM, lá no Rio de Janeiro, e Zé Carlos, sou testemunha do empenho que Zé Carlos tinha, por essa, pelo desaparecimento dessa moça, e eu não sabia o que fazer, e aquele sentimento de não saber o que fazer. Eu vivi, me lembro, o nome, esse grito da presença que foi dado quando eu cheguei, enfim, quase que me causou um colapso. Mas eu entregando, Dona Eunice, está aqui a petição, ela olhou e disse, se eu abescorpos, meu filho, se eu abescorpos, eu não posso receber isso, não, Dona Eunice, não está escrito abescorpos aí? Não, não está, mas se eu abescorpos, pois, mas não é, não é, mas como é que eu tenho que protocolar, eu sou, eu sou um burocrata, eu tenho que ter um número, eu tenho que qualificar isso, petição, petição, é uma petição, eu já botei, petição, petição 01, petição, bota aí, petição e manda para o presidente. Então, um carinho, boa petição, e aquilo andou, e nós fazíamos isso, nós conseguíamos fazer movimentar a máquina da justiça militar, o judiciário castresse, nós fazíamos movimentar para a defesa dos perseguidos, dos presos, dos torturados, isso aqui é verdade, nós, os advogados, eu estrei na tribunal militar, eu era estudante, eu era acadêmico, eu era quintanista de direito, a primeira defesa que eu fiz no habeas corpus, no tribunal militar, eu era menino, garoto, não estava formado, eu era solicitador, na época eu era estagero, era solicitador, e, portanto, convivi intensamente com todos esses monstros sagrados, que estão aqui, os velhos advogados, os exemplos da advocacia brasileira de São Paulo, vim inúmeras vezes a essa auditoria, onde, eu não podia deixar de vir nessa invasão, quando o Marcos da Costa me manda, o e-mail me manda o convite, era irrecusável, era irrecusável participar dessa invasão, dessa retomada, eu me lembro que eu, menino, desconhecido, vim do Rio de Janeiro para uma audiência, estavam lá todos os grandes advogados, Tales, enfim, todos os outros, o governo do Zolaier, enfim, estavam os grandes advogados, e eu ali um menino, eu entrei na auditoria, o guarda me tomou a carteira, só entra se deixar a carteira aqui, mas se o seu cartão não pode me tomar, se é a carteira de advogado, então não entra, e eu tive que constrangidamente deixar a carteira de advogado, subi, e Raimundo Pascoal Barbosa, estava ao meu lado, quando o escrivão veio, por favor, sua carteira para eu tomar seus dados aqui, para colocar na sentada, quando ele me pediu a carteira, eu me levantei, e se tomaram a minha carteira, eu fui vítima da violência dos soldados, aí todos os advogados, claro, eu também, e fechou o tempo, a confusão, e o auditor então mandou pegar todas as carteiras e entregar aos advogados, isso era possível de ser feito, e essa ousadia, de minha parte pela irresponsabilidade da juventude, mas essa ousadia, que a advocacia brasileira, que os advogados aqui de São Paulo, davam exemplo, exemplo de bravura, todos eles, não vou me arriscar a citá-los, são todos os que estão aqui, foi fundamental, foi fundamental, para a resistência democrática, que culminou lá, com o maior de todos nós, o velho Sobral Pinto, naquele, naquele, histórico comício, das diretas, na vida da presidiva, do Rio de Janeiro, com mais de um milhão de pessoas, em que ele toma a palavra, com aquela voz inconfundível, daquele, daquele, daquele velhinho atrevido, e disse, todo o poder emana do povo, e em seu nome será exercido, e aquela multidão, e aquela catarse, da busca da democracia, da conquista, do fim do regime militar, esses episódios, são atribuídos, à advocacia brasileira, Raimundo Pascoal Barbosa, no livro que a Ordem editou, em sua homenagem, eu conto, esse episódio da carteira, por isso, que era inimaginável, chegar hoje aqui, imaginar que não, tomar aquela auditoria, onde para entrar, tinha que ultrapassar, um batalhão, de soldados do exército, embalados, com o dedo no gatilho, então, é um, movido por essa, por essa emoção, por esse carinho, por esse amor, a nossa instituição, e o amor à verdade, é que me fez, é, estar, aqui, para, compartilhar, esses momentos, de, saudar, a democracia brasileira, de saudar a liberdade, e estar atento, é, como, disse Malheiros, para, para, com o dedo no, no interruptor, para manter, a luz acesa, muito obrigado, com o dedo no, com o dedo no,